Jornal Cidade.net Nós chegamos a 47 casos confirmados, quer dizer, um salto de 31 para 47. Alguns deles já estão isolados, outros já estão recuperados, né? Nós temos dois internados e um óbito. Então é um número aí expressivo que deixa a gente bem preocupado, né? Segundo as informações, Carla, a capacidade da Santa Casa de Rio Claro, né? Que absorve a gente, que socorre a gente, também está alta na questão da UTI. Piracicaba também está perto dos 100%. Nós tivemos uma emergência essa semana de uma mulher. Tivemos que levar para a Limeira. Então, assim, é com muita preocupação que a gente vê esse número subindo alto e rápido, assim. A gente toma algumas atitudes, os prefeitos têm tomado algumas atitudes para tentar flexibilizar. Mas, assim, adiantando para você, essa semana nós já fomos questionados pelo promotor e pelo Ministério Público de Rio Claro a questão da flexibilização. Quando nós fizemos o decreto lá na semana passada, nós não estipulamos o horário do comércio, né? E fomos questionados aí se vamos ter que fazer uma retificação. E eu tinha uma grande esperança de, na segunda-feira, fazer algumas mais flexibilizações. Questão de igrejas, né? Questão de cabeleireiros. Mas nós fomos orientado, né? E como juízo é bom, né, Carla? Fomos orientados pelo Ministério Público a não tomar nenhuma atitude, a não ser seguindo o que o Estado fala. Inclusive, a gente já começa a ver notícias de que pode haver um retrocesso, não é, prefeito? diante do aumento do número de casos, da falta de leitos, que a gente pode ter uma mudança nesse quadro em breve. Não que o prefeito, eu ou qualquer prefeito, tenha informações privilegiadas, mas assim, a gente conversa com muita gente, do próprio governo, na saúde, eu não sei, eu não posso afirmar, mas eu acho que toda a região vai dar um passo atrás. E a preocupação é o leito, socorrer as pessoas, dar a oportunidade da vida para as pessoas. Com certeza. Quando eu vejo uma situação dessa aqui, eu espero que não, mas as pessoas podem chegar e precisar de uma UTI e não ter, aí a gente tem que repensar algumas coisas e continuar pedindo, exigindo da população, a população de Santa Gertrudes, nessa semana, parece que esqueceu um pouco o vírus. A fiscalização vai voltar com mais intensidade, mas eu preciso da colaboração das pessoas. Criançada, jovem, empinando pipa sem máscara, muita gente andando sem máscara na rua. Agora, prefeito, o senhor teve, inclusive, um fato aí que a vigilância está acompanhando, que foi uma questão de um estabelecimento comercial, onde foram confirmados três casos de Covid? Três casos, confirmou. Naquele departamento, as pessoas estão isoladas, e nós estamos até, Carla, preparando material para ser divulgado na segunda-feira, ou vamos fazer uma live com a secretária da Saúde, e mais o doutor Leonardo, mais a gente falando, explicando alguma coisa, que é bem complexo, e a população precisa começar a entender isso. A pessoa que positivou e ela trabalha ao lado dessa pessoa, ela tem que ficar afastada, porque há uma diferença de pessoas para pessoas. Tem algumas pessoas que o vírus não manifesta, mas ela pode passar para frente, e isso é um perigo. Então, as pessoas precisam entender isso, que a nossa Secretaria de Saúde está fazendo o que pode dentro de um protocolo. Existe um protocolo, não podemos fugir disso. Eu, essa semana, eu recebo o pedido, ah, prefeito, deixa eu fazer um teste, eu estou meio mal. Não é assim, né? É um protocolo, nós temos médicos, eu tenho o doutor Leonardo, que é um médico respeitadíssimo na região, que está seguindo isso no nosso hospital, quer dizer, não sou eu que determino quem faz o que faz, né? Mas nós estamos trabalhando, mas já tentando. Santa Gertude chegou na noite de ontem com 47 casos, quer dizer. Mas pedir que a população use máscara, faça a higienização, quem puder fique nas suas residências. Nós também vamos entregar uma documentação nas parcerias em todas as cerâmicas. Eu quero saber que tipo de protocolo as cerâmicas estão fazendo lá, se possível, em caso, aparecer dentro da cerâmica, qual as medidas que eles estão tomando. Nós precisamos tomar cuidado, porque, segundo alguns especialistas dessa semana, o pico no interior paulista ainda não chegou, né? E nas próximas semanas, teremos semanas difíceis. Mas estamos preparando aí para passar isso, Carla. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC